Coloca a Jaqueline na tela, pra quem tá chegando agora, Jaqueline tá lá no terminal da Praça da Bíblia, é o calorão, e ela vai mostrar o calorão no meio do povo, dentro do busão, Jaque! Entra! Vamos entrar aqui no busão, vamos entrar, né? Muita gente, o ônibus até tava vazio, mas como tem muita gente, o pessoal tem que suportar, né? Ficar em pé agora no final, mas mesmo assim tem o calor... Não, tem ar-condicionado! Vocês tão chique demais, vai, no ar-condicionado? Sim! Ué, mas e esse calorão, então, foi bom demais da conta, vai? Com certeza! Ah, Branquinho, na minha época não tinha isso não, meu filho, na minha época nós ficava pendurados num calor, hein, meu filho? Ó, sossegado aqui, curtindo o arzinho, mexendo o celular, tal, tal, ouvindo a musiquinha... Pois é, né? No arzinho-condicionado... Bom demais! Eita, mas lá fora tá quente, hein? Rapaz, lá fora tá quente! Tá! Pois é, ó, Branquinho, as coisas mudaram, meu filho, ó! O povo tá aqui! Mas você tá vendendo o que aí, moço? Tô vendendo cremosinho! Ah, o cremosinho! Como é que é o seu nome? Alain! Alain! Mostra aí pra nós, Alain! Ó, o cremosinho! Cremosinho, isso aí é o quê? Geladinho, né, não? Geladinho só tem de limão, pessoal! Só um realzinho! Só um real, ó! Geladinho aqui! Não fica pendurado aí na porta, não, moço! Você cai lá fora! Vai, não! Segura aí! Ó, quanto que é o seu geladinho? Só um real, eu aceito o Pix! Aceita o Pix, gente! Ó, e o povo tá aqui, ó! Mexer no celular, tal, tal! Cegado! Arzinho tá bom? Tá bom! Vindo na escola agora? Tô indo pro curso! Ah, tá indo pro curso! Curso de quê? Técnico de enfermagem! Ó, sucesso na sua carreira aí, viu? E a senhora, tá indo ou tá voltando? Indo pra faculdade! Tá indo estudar também! Tá em qual curso? Enfermagem! Ó, sucesso na sua carreira aí também, viu? Ó, Branquinho! Eu só... Eu... Vê se eu ainda lembro andar aqui... Vê se eu ainda lembro como é que anda aqui no meio, ó! Eu lembro, filho, ó! Ó, uma vez, Flamengo! Sempre Flamengo! Quem aprende a andar aqui, pendurar aqui, é pra sempre, né? É pra sempre! Você tem esse equilíbrio também? Sim! Tem! Todo mundo que anda de eixo tem! Eu não perdi, Branquinho, ó! Eu ando com as duas mãos soltas! Esse equilíbrio só nós tem, né? Só nós temos! Ó, Branquinho, eu vou curtir aqui o ar-condicionado, viu? Tchau pra vocês! Deixa eu falar um negócio pra você aí! Você tá andando no eixão, eu te conheço, você ficou esperando chegar o busão do eixo com o ar-condicionado, você vai descer no terminal e depois você vai pegar as linhas alimentadoras no ônibus comum! Que aí se lá tiver ar-condicionado também, aí eu vou mudar o meu conceito! E o povo vai tá na paz! Tá bom, então! Eu vou parar no próximo aqui, Branquinho! Eu vou... Sabe que se eu puxar aqui, o motorista vai ficar bravo não, né? Que teve um que ficou bravo esses dias! Se apertar aqui, ó! Não dá nada, não! Ele vai parar no ponto, eu eixo já! Que ele para de qualquer forma! Eu vou parar aqui no próximo! O Maico Paranhas tá pendurado, meu filho! Igual a lagartixa pra não cair, coitado! Mas, ó! Eu vou descer aqui no próximo e já vou caçar um ônibus quente! Porque o povo tá sofrendo um calorão! Nem sempre é nesse frio, não, né? Nem sempre! Não, não, não! Como é que é geralmente? Quente! É quente geralmente? No estão tem o ar! Muito quente! Muito quente! E quando chove, então, virou uma maravilha! É, mas só horror! Já abriu o guarda-chuva dentro do ônibus? Só falta isso! Não, já abri já! E vem cá! Me conta uma coisa aqui! Vem cá! Cadê? Me conta uma coisa aqui! Os outros ônibus estão nesse clima também? Não! Não estão? Quente! E quando tá cheio, então, nem se fala! Ixi, o cheiro assim! Aproveita o arzinho aí! É muito bom! Quando é um perfume bom, é bom, né? Perfume de qualidade é bom! E me conta uma coisa! Já já a gente volta com o ônibus real, viu, Branquinho? O ônibus real oficial! Quer dizer nela aqui que todo ônibus faz calor! Todos os ônibus fazem calor! Muito, muito quente! Pois é! Vou parar ali já, Branquinho! Vou pegar o primeiro! Daquele suado bom! Jaqueline deu sorte! Pegou o busão com o ar condicionado! Daqui a pouquinho a Jaqueline volta! Vou voltar com a Jaqueline! Tá no busão! E agora tá indo pra que busão? Tá em que busão, Jaque? Fala comigo! Eu tô fazendo o caminho contrário! Agora eu peguei um ônibus real oficial, viu? Lotado! Não tem ar condicionado! E o povo voltando pra casa, indo trabalhar! E eu quero saber! Tá indo ou voltando? Não quer falar! Meu Deus! Como é que vai fazer pra andar aqui, gente? Deixa eu tentar o outro lado aqui, que eu vou esbarrar nos anos aqui, gente! Ó, eu vou esbarrar nos seis aí, viu, gente? Supa aí, ó! Desculpa, não quer falta! Essa é a realidade! É a realidade! Todo dia desse jeito, mulher? Todo dia lotado assim? Todo dia é a mesma coisa! Mesma situação! Eu entrei num ônibus agora que tinha ar condicionado, eu achei que era todo, né não? Não, é poucos! Esse aqui tá quente! Tá quente, muito quente! Aqui se levantar a mão não baixa mais, tanta gente! Cadê? Vamos andar aqui, gente! Essa é a nossa realidade! Quem nunca enfrentou esse aqui não vai ficar rico, não! Tem que enfrentar pra ficar rico! E aí é qual, já? É assim, ó! Endurado! Tem isso também! É! Ó, Branquinho, ainda tem outra questão, hein? Tem que andar com a bolsa, tira cola! Assim! Desse jeito aqui, ó! Ninguém passa a mão! E deixar pra trás, você fica sem! E me conta, já foi assaltada, foi furtada? Já! O rapaz levou a mão na minha bolsa, assim... Você nem percebeu! E eu vi, fiquei caladinho, com medo de eu estar com a faca por trás da sacola! Então, vamos lá! Lotado, calor, ainda tem isso ainda! E o caiado, isso assim... Não, deixa pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá do calorão de hoje! É! Então, vamos deixar pra lá! Mas que fala que nós... Já! Pois é! Tá lotado, viu, Branquinho? Tá cheio! Todo dia! Mais oivo! Tem que colocar mais oivo! Tem, né? Tem! Então, vamos lá! Oi, Branquinho! Ó, nesse momento são 6h36, 31 graus aqui em Goiânia! 31 graus Celsius! E aí, qual que é a sensação térmica? Alguém tem um termômetro aí? Busca no Google! A sensação térmica! Eu tô te dando a informação! Não tá menos de... Não tá menos de 40 graus não, Branquinho! Ah! Ó, e olha lá! Imagina quem tem que atravessar pro lado de lá! Ó, olha aqui! Dá licença! Não pode! Vou empurrar o meu... Ah, não! Aqui não é a porta, não! Jesus! Isso aqui é normal! Tá 35 graus, dizendo... Dizendo o... Jaqueline tá suando igual o tambor de marmita! Brincadeira, Maicon! Jaqueline suando igual o tambor de marmita! Branquinho do céu! Tá entrando mais gente, meu filho! E ela vai seguindo o Maicon Paranho, tentando enfiar no meio do povo ali! Não larga o Maicon pra trás não, Jaque? É esse calorão assim sempre? Sempre, sempre! Não tem um arzinho condicional? Não, um ar de condicionado? Também que o Maicon é alto, né? Não, o Maicon já ficou lá pra trás! Ô, Maicon! Só alegria, filho! Só alegria! Por tanto, tá trabalhando, tá estudando, filho! Vem cá, me conta a coisa! Esse calorão é todo dia? Todo dia, todo dia! Dependendo do calor que tá fazendo aqui lá fora... Pode aumentar mais, né? Vai aumentar, sabia? O que é que vai fazer quando é 40, 43 graus? Só se for de a pé, né? Só se for de andar de a pé! É, pra andar a pé! Mas ainda assim vai queimar a cuca! Vai! Mas é fácil que não, viu? Esse equilíbrio, você já pegou esse equilíbrio? Tira aí o fone! 43 graus trabalhando no sol é bom, hein? Ah, é bom demais da conta! Aí põe o fone e vai embora de boa! Bora! Não tem outra opção? Bora, vamos ver, né? Não tem outra opção! Vem cá, mulher! Mulher bonita aqui, conversando comigo! Ah! Jesus! Vem cá! Tudo que vai, volta! Já que ele não voltando! Calha aqui, filho! Sai não! Eu voltei, porque o Maicon parou isso e ficou pra trás! E aí, eu fiquei sabendo de uma repórter que entrou no ônibus e o cinegrafista ficou! Morro de medo de perder meu cinegrafista! Ó! Achou o lugar, pelo menos, né? Sim! Todo dia assim, você consegue o lugar? Todo dia, desse jeito! Não consegue! Nem sempre! Nem sempre! E esse calorão, mulher? Terrível! E se aumentar? Semana que vem tem a expectativa de duas semanas de um calor intenso, uma super onda de calor! Aí vai ficar pior, né? Eu acho assim, ó! Eu acho que já pode acabar esse evento aí do calorão! Já enjoou já dele, já! Tá muito... Olha aqui, gente! O que eu achei aqui? É tipo assim, ganhar na Mega Sena! Ganhei na Mega Sena hoje! Ganhei na Mega Sena hoje! Ganhou! Arrumei um lugar pra sentar! Finalmente! Finalmente! É porque tá chegando o terminal! É, tá chegando o terminal! Então eu vou descer! Que eu não vou lá pro Novo Mundo hoje não, Branquinho! Eu vou pra Senador Caledo hoje não! Eu vou ficar aqui mesmo na Praça da Bíblia! Pelo amor de Deus! Não deixa ficar aqui não, gente! Ó, o povo tá saindo, gente! O povo tá saindo! Vai junto! Vamos sair devagarzinho! Toma um arzinho lá fora já! Muito amor, muito carinho! Sem empurrar! Toma um arzinho! Só alegria, meu filho! Ó, o dia que eu tinha dinheiro pra passar já era dia de vitória! Nem precisava estar livre o banco! Êêêêêê! Arruma um abanador! Esfriou, filho! Esfriou! Ó! Mas esfriou mais arrumando! Porque tá quente aqui também! Mulher é quente desse jeito todo dia? Todos os dias! Até quando chove? Até quando chove! Quente! O calor humano! É o calor humano! O calor humano é bom, né? É! Aquele povo quente, suado! Mulher! Não grava não que eu vou te contar uma coisa! Não, então me conta aqui! Ei, cuidado, Jaqueline! Cuidado! Ah, não! Grava, grava, grava! Grava! Eu te amo! Ah! Eu amo mais ainda vocês! Não é porque tá filmando não! Eu gosto desse, gente! Vamos sair daí da beira aí, senão não vai cair aí! Viu, Branquinho? Se você não me ama, tem quem me ama! Aí! Show de bola, show de bola! É o nosso povo, é a Jaqueline fazendo uma volta! O que é que ela falou? Se declarou! A Jaqueline, o povão ama a Jaque! Deixou eu viajar! Se você não me ama, não fique presente, besta! Ela me ama! Ela, você me ama! Valeu, valeu, Jaqueline! Muita gente, viu, Branquinho! Inclusive, um abraço, um beijo pra todo mundo! Um beijão pra vocês, ó! Daqui a pouco a gente volta! A Jaqueline passeando de busão!